Oi pessoal do Nagri Club, tudo bem? Eu sou a Tati, estou aqui de novo com vocês, vou fazer mais uma review. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês o meu hot pack de duas essências. A principal é essa daqui, da Masaya, Orange With Cream. E eu vou fazer uma mistura com ela da Mizumenta. Vou mostrar para vocês a montagem do meu hot pack primeiro, depois a gente faz fumando para a gente sentir como é a essência. Bom, primeiro de tudo, eu já separei um pouquinho aqui da essência, da Mizumenta, tá? Eu não vou colocar muito porque a Mizumenta é um pouco mais forte, para não ficar muito pesado o fumo. Vou misturar um pouquinho da Masaya. para a gente poder montar o roche. Mistura bem as duas essências, para não predominar demais nenhuma nem a outra, fica bem embolado. Bom, montagem do roche padrão, não tem muita diferença dos demais. Estou usando aqui o meu BR Made. Com o auxílio de um garfo, lógico, para não sujar a mão, porque a mulher normalmente é meio fresca para esse tipo de coisa. Eu vou falar um pouquinho para vocês, já aproveitando que a gente está montando roche, falar um pouquinho do... em relação ao corte da essência e do cheiro da Orange Whisk Cream. É uma essência que, assim, ela mistura um pouco dos dois, tem um cheiro predominante da laranja, e você sente um pouquinho do adocicado do creme, tá? Corte da essência Masaya padrão, é um corte pequeno, você encontra um ou outro galho, mas nada muito significativo. E em relação ao amizumento, eu acho que dispensa comentários, gente. Eu acho que é um fumo que todo mundo já conhece, não tem muito o que falar, tá? Bom, montagem do roche basicamente é essa, tá? Vou arrumar aqui para não ficar muito bagunçado. Curação. Curação. Deixa eu ficar bem a unha. Corte aí, porque eu não tenho nada para furar. Bom, gente, voltamos. Falta de um furador. Fui na busca de um palito. Tá? Vamos lá, furação. Normal, não precisa fazer um furo tão grande que nem esse que eu fiz agora, tá, gente? Vale a nossa. Mesmo que vocês vejam que o alumínio está meio zoado, a gente estica depois no final, não tem problema. Eu prefiro dar uma furada já no central, porque senão eu me empolgo na furação e acabo não deixando o meio. E é importante a gente não furar o meio. Furação normal, pessoal. Não tem nada de muito diferente. Tá? Só é importante não furar o meio, não fazer uns furos muito grandes. É que nem no palito. Não recomendo, porque não é o ideal. Se tiver um furador, alguma coisa mais fina, é o melhor, é que na falta disso a gente dá uma incrementada. Tá? Furação normal. Agora, vamos lá. Vamos fumar pra gente poder falar um pouquinho mais do gosto da essência. Bom, pessoal, voltamos. Agora fumando já. Tá aqui na presença do amigo. Participação especial, André Carbonara. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho do furo. Primeiro, vou apresentar o setup. Eu tô fumando exatamente a mesma mistura, o mesmo mix que ela montou, que vocês viram aí anteriormente. Tô fumando a minha Bambino. Tô usando o BR Made. E três canadas. Bom, só lembrando aqui, então. O mix é esse daqui. Orange White Cream com miso menta. Falar a proporção, mais ou menos, que você montou, né? Proporçãozinha, 30% de menta, mais ou menos. 70% de laranja. Laranja. Aí pode variar conforme o gosto de vocês, né? Vai de cada um. Desse jeito aqui, eu achei que ficou bem legal. A gente vai falar um pouco do gosto, vocês não entendem o porquê. Vamos começar. Bom, diferente ao gosto, eu sinto bastante o gosto da laranja. Dá pra sentir, eu pelo menos sinto um pouco do creme, um adocicado. Eu achei que ficou uma mistura legal, que pelo menos não fica aquela predominância do cíntrico da laranja. E a mistura da menta deixou um sabor refrescante. Ficou bom. Eu, particularmente, aprovei a mistura. Eu achei que ficou excelente. E em relação à proporção, eu prefiro colocar um pouco menos de miso menta, porque eu acho um pouco forte. Então, pra não tirar um pouco do gosto da laranja com creme, colocar um pouquinho menos, pra só dar aquele sabor um pouco mais mentolado. Olha aí, André. Assim, olha o seu parecer. É, vamos lá. Pra mim, tá perfeita essa mistura. O que eu sinto bastante, que ele domina pra mim ao gosto da laranja, a menta, ela... Você acaba não sentindo tanto a menta, você sente mais a refrescância, que é o que todo mundo tá acostumado da miso menta, né? Então fica assim, uma laranja refrescante. O doce, o creme da laranja, sente bem pouquinho no final, mas é isso aí, fica um fumo bem cítrico e refrescante. Eu gostei demais. Falta oito pra mim. Ó, eu dou uma nota nova, que eu tive caramba. Achei que ficou muito boa a mistura. Não ficou enjoativo, ficou um fumo pra tomar tranquilo a noite toda. A gente ficou bem um custo baixo, porque são duas essências relativamente baratas. Então é tranquilo pra você fazer a mistura. Mas é isso aí, eu gostei. Fuso! Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da review. Deem like no vídeo, compartilhem. Com a cena, perfeito, hein, pessoal? Ah, é verdade. É uma massa excelente. Se inscrevam no canal do YouTube, que é importante. Importantíssimo. Se inscrevam no nosso canal aí. Acompanhem, que vira e mexe, tá aqui de sorteio. Então é interessante pra vocês acompanhar, se inscrever no canal, entrar na página do Facebook, e todo dia acessar lá a nossa página, www.narbilliflub.com.br Isso aí. Qualquer dúvida, deixem um comentário, a gente já responde pra vocês. Se ficou alguma coisinha aberta, por favor, comentem, que a gente vai solucionar pra vocês. Beleza? Um beijo. Até a próxima. Valeu, galera. Falou. Vai pro make-in-off. Vai. Agora tá? Acho que sim. Tem certeza? Ah, porra. Aqui? Não, depois é disso. Tá, tá branco. Tá gravando. Tá gravando, então vai. Pode ter uma foto, por favor. Vai. Pode ir, pode ir. Ah, tá gravando. Não vai. Ah, tá gravando. Tá gravando. Até que.